Oi, gente! Para quem é novo aqui, eu sou a Cristiane Lima, arquiteta, e eu vim aproveitar que está esse friozinho e mostrar para vocês 5 séries sobre arquitetura e design para você assistir no Netflix. Antes de vir conferir comigo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai concordar que uma das melhores coisas para fazer quando está frio é assistir um filmezinho, uma série, tomando um chazinho de chocolate quente. E essas séries que eu vou mostrar para vocês com certeza vão agregar muito na visão de você sobre arquitetura e design, sendo você profissional, estudante ou apenas gostando muito do assunto. Vem comigo! Em quinto lugar na nossa lista, a gente tem a Secrets of Great British Castle, que tem uma pegada mais histórica, onde o historiador Dan Jones viaja pela Europa mostrando para a gente castelos e construções antigas, um pouquinho de como era a rotina e a arquitetura daquela época. Então, para quem gosta mais de história, de saber da cultura, é uma série muito bacana. Em quarto lugar na nossa lista, tem a série Minimalismo, que é uma série que mostra um pouco sobre o estilo de vida das pessoas que acreditam que bens materiais não trazem felicidade. E o que esse documentário busca responder é a pergunta, menos é mais? Em terceiro lugar na nossa lista, tem a série Grande Designers, onde o representador Kevin MacLeod acompanha pessoas que constroem suas próprias casas. E ele mostra desde a concepção, o andamento até a obra finalizada. E aí a gente consegue ver também alguns pepininhos que surgem no meio do projeto, da obra, alguns materiais, algumas soluções que são muito bacanas. Em segundo lugar, a gente tem a série As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. Essa série mostra casos diferentes e inusitados, construídos em lugares muitas vezes desafiadores, como montanhas, subsolos, florestas, costas. Então, é uma série bem bacana. Quem apresenta essa série para nós é o arquiteto Pierce Taylor e sua esposa Caroline Quentin. E em primeiro lugar, a gente tem a Abstract, The Art of Design. E essa é a minha série preferida, entre essas cinco, porque ela mostra o dia a dia de vários profissionais, vários tipos de design. Tem arquiteto, tem fotógrafo, tem cenografia, tem ilustrador. E esse sério objetivo dela é mostrar como a criatividade desses profissionais deixa o nosso dia a dia melhor. Melhora a nossa qualidade de vida. Essa série mostra também como que eles chegaram onde eles estão, como que é a rotina deles. E para nós que somos profissionais dessas áreas, desse ramo de arquitetura, de design, de criação de produtos. É muito inspirador, porque mostra que eles chegaram onde eles estão com muito esforço e muita dedicação. E que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Então, essa é a minha série preferida. Dá cinco, por isso eu coloquei ela em primeiro lugar. Essas foram as cinco séries sobre arquitetura e design para você assistir na Netflix. Se você já assistiu alguma, deixe nos comentários o que você achou. Se você for assistir alguma, volta e me conta o que você achou também. E se você ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo, hein? E de deixar o like também. Até a próxima.